Eu desisti do YouTube. Fazer vídeos e streams é uma das coisas que eu mais gosto. Quando o vídeo fica pronto depois de um mês de trabalho, compartilhar ele com vocês é uma das coisas mais gratificantes que tem. O Teorizando de Life is Strange é um dos melhores exemplos, pois ainda está recebendo bastante views e os comentários são sempre tão positivos me deixa muito feliz. Muito feliz. E a mesma coisa vale para as streams. Os comentários correndo enquanto a fala besteira e joga alguma coisa proporciona momentos incríveis. Ao longo dos anos aqui se formou uma comunidade maravilhosa. Pequena, mas maravilhosa. Às vezes eu via algumas outras lives de pessoas com 50, 100 viewers assistindo e não vou mentindo, eu ficava com um pouco de inveja. Mas então eu olhava a sessão de comentários dessas streams e a interação não era nada comparado ao que acontecia nas minhas streams. E a inveja ia embora instantaneamente. Mas infelizmente nem tudo são flores. Quando uma live dava errado, com zero interação e poucas pessoas assistindo, isso me deixava muito pra baixo. E isso começou a acontecer com mais frequência. E é a mesma coisa com os vídeos. É muito bom quando dá certo, mas quando demora para pegar views é uma sensação muito ruim. O último que eu fiz, por exemplo, foram dois meses de trabalho e não performou tão bem. A priori, a minha ideia era parar com as lives e continuar com os vídeos. Fazer uma live especial todo dia que um vídeo novo fosse lançado, eu consigo tancar um vídeo não ir tão bem, mas live stream é complicado. Mas é claro, o problema de continuar fazendo vídeos é o dinheiro. Já faz mais de um ano que eu estou desempregado. E mesmo quando performa bem, vídeo no YouTube não dá dinheiro. E eu sempre vejo os meus amigos evoluindo suas habilidades, conseguindo bons empregos, indo pra frente na carreira deles, enquanto eu estou aqui apostando nesse negócio que algum dia talvez dê certo. Já fazem oito anos. Foi então que eu desisti do YouTube. Pelo menos temporariamente. Eu queria ver como que eu me virava sem a vida de produzir conteúdo para interweb. Quero aprender a desenhar para fazer animação tradicional 2D, melhorar minhas habilidades de roteiro, de edição e etc. E como isso tá indo, já fazem três meses no momento que eu estou gravando esse vídeo e eu já consegui desenvolver um belo vício em xadrez. Mas foi uma certa noite que eu não tava conseguindo dormir e eu liguei o videogame pra jogar alguma coisa até pegar no sono. O candidato perfeito era o remake do Spyro. O jogo é fácil, simples, não preciso me concentrar muito pra jogar e eu adoro o jogo. Mas foi aí que aconteceu o impensável. Eu não consegui jogar. Eu cheguei no menu e não consegui apertar o botão pra continuar o jogo. E foi nesse momento que eu percebi que as live streams me estragaram. Jogar em live e ter a minha experiência junto com vocês é uma coisa que deixa tudo muito melhor. Os jogos, por mais bons que eles já sejam, se tornaram ainda mais especiais pra mim por ter compartilhado a experiência de jogar eles com vocês. E eu não queria ter a minha experiência com Spyro, que é um jogo que eu gosto muito, sozinho. Eu senti que eu tinha que compartilhar com vocês. Então eu joguei o jogo todo e condensei minha experiência toda neste vídeo aqui. Não é tão bom quanto fazer live, mas eu achei que é um bom meio termo. E tem mais jogos que eu sei que eu vou ter esse mesmo problema se eu tentar jogar. Então quem sabe o que o futuro nos traz aí. Eu também deixei um link na descrição caso vocês queiram fazer donate pro vídeo. Como se fosse donate pra stream, mas pra vídeo. Se você gostar do vídeo e achar que ele vale algum dinheiro, eu ficaria muito grato. Se você gostar do vídeo e achar que ele não vale nada, ou não tiver como dar dinheiro nem nada do tipo, não tem problema nenhum. É só uma opção, não tem pressão nenhuma. Agora, se você não gostar do vídeo e não pagar, aí é sacanagem. Ou se você gosta ou se paga. Tem que ter um positivo pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Enfim, finalmente, fiquem com o vídeo. Espero que vocês gostem. A música, cara. A música, cara. Meu Deus do céu, Suportioli. Let's go. Aqui foi o máximo que eu consegui chegar. Eu cheguei nessa parte quando eu fui jogar sozinho e falei, velho, não. Eu tenho que gravar isso aqui, velho. Eu não consegui dar play. Eu não consegui dar play. A gente vai jogar, é claro, o Spyro 1 pra começo. Vamos começar pelo primeiro. Mas antes, eu vou fazer uma lista de coisas que eu quero ver em HD. Eu ainda não vi nada do jogo, vocês sabem. Eu quero ver algumas coisas. E pode ser que no meio do jogo eu vá lembrando de outras coisas e daí eu queria colocar mais coisa na lista. Mas vamos lá começar, ó. Número 1. Tem uns dragões velhos que quando você liberta eles dos cristais, eles só falam, thank you for listening me. Eu quero ver esses dragões. Não sei porquê, mas eu quero ver eles em HD. Então vamos procurar por eles. No segundo mundo tem um inimigo que mostra a bunda pro Spyro. Tem uma animação de ele mostrar a bunda. É tipo um soldado? Eu quero ver isso. Eu quero ver como é que tá isso em HD. Não, não tem nada de errado em eu querer ver a bunda do inimigo do Spyro em HD. Me deixa, me deixa. No segundo mundo também tem um poço de água roxa. Eu nunca entendi muito bem o que que é aquela água roxa. Eu quero ver em HD pra ver se eu entendo que diabo que é aquilo. Tem também um outro dragão que a gente libera que ele é todo bombadão e daí ele fala pro Spyro tipo, oh, você não vai conseguir nada sendo fraco assim, só que ele não faz nada. Aquele dragão sempre me incomodou e eu quero ver ele em HD. Não sei porquê eu quero ver ele em HD, mas ele sempre me incomodou, ele ficou na minha memória. Porque como é que você pode ser um cara forte assim todo ano? Você não vai conseguir e não faz nada pra ajudar e deixa o Spyro fazer tudo, cacete. Vai se ferrar. E é claro, eu também quero ver todas essas músicas incríveis que tem nesse jogo, né? Que, meu Deus do céu, é uma trilha sonora campeã. Olha a cutscene, velho. Meu Deus, a animação, bicho. Tá em português ainda? Tem em português. Além disso, ele é feio. É o que eu ia falar mesmo, esse nó que tá bem feio. Sei lá, é estranho ele sem capacete, eu acho. Eu nunca tinha percebido isso. Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. Nossa, essa voz do Spyro. Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. Mano, eu não tava esperando que isso tivesse dublado, cara. Eu pensei, nossa, legal, vai ter legenda e tal, mas dublado. É uma nova era. Olha todos esses polígonos. Nossa, olha essa grama, velho. Olha Sparks. Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. Caraca, tá muito bonito, velho. Eu não vi nada, não vi trailer, não vi nada, porque eu queria deixar o meu olho só pra isso, velho. Olha só. Mano, a animação tá demais, velho. Caraca, velho, as animações estão muito boas. Uh, 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 uh. Lembrei, eu lembrei de mais um, lembrei de mais um pra colocar na lista. Tem um mundo de magos mais pra frente, porque tem um maguinho verde que fica falando e dá risada de você. Eu quero ver ele também, maguinho verde. Mano do céu, velho. Olha isso, cara. Olha a água, é água de verdade. Transparentinha, transparentinha, velho. Ainda machuca, ainda machuca. Ok, ok. Olha que da hora que tá aquele inimigo ali do... Que rouba o inimigo do saco com o diamante, velho. O maluco tá com o moicano ali, mó emo punk, velho. Emo punk, o cara é um paradoxo, velho. Olha, eu tô achando a câmera um pouco próxima demais. Fica um pouco estranho quando eu tô correndo atrás dos inimigos, eu não consigo ver muito bem o que eu tô fazendo. Mano, olha o fogo. Olha o fogo tacando fogo no fogo, no mato, cacete de agulhas. Tá de zoeira? Ponto de habilidade adquirido? Que diabo que isso significa? Esse aqui foi provavelmente a primeira vez que eu vi o segredo atrás da cachoeira. Num jogo, na minha vida, em toda a mídia. É um clichêzão, mas se você pular em todas essas partes aqui, de repente... Esse labirinto aqui não tem o menor sentido ter um labirinto aqui do nada. Qual que é a diversão deles, esse labirinto? É só um jardim, não é um labirinto? Eu sempre pensei que fosse um labirinto, não tenho a mínima ideia. Lembrei de outra coisa que eu quero adicionar pra lista. Tem uma fase num deserto que tem uns cactos, e quando você taca fogo no cacto, ele chacoalha e tira cinza. Eu adoro aquele cacto. Eu quero ver aquele cacto. Olha só que interessante. Quando fica parado, ou só movimentando a câmera, a música fica bem baixinha, ó. Ela fica bem de boa. Aí, se eu saio correndo... Bom, não foi a melhor hora pra eu sair correndo, né? Mas aí, ó. Eu tava vendo mesmo que tinha algumas mudanças na música, né? Ok, completamos tudo aqui. 100% do nível concluído. Maravilha. Eu também, olha só, se você entrar aqui no guia, ele aparece aqui as coisas, né? Os dragões e as gemas que tem. Mas também pode apertar pontos de habilidade. Ele aparece aqui essa bagaça, que aparentemente são coisas pra gente fazer. Alcança uma plataforma difícil nos artesões. Serra da pedra, queime a tulipa rosa escondida. Eu não lembro se tinha isso no jogo original. Mas alguma coisa me fala que tem mais, tipo, no Spyro 3 e não no Spyro 1. Mas eu posso estar totalmente errado. Eu posso estar andando no mundo errado. Que legal. Na tela de loading eu posso tacar fogo e apertar pra voar. Ah, e movimentar também. Uh, e girar também. Let's go. Mano, essa música é sensacional, cara. Vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Esse palhaço andando. Ah, meu Deus do céu, Sportioli, velho. Agora o bagulho vai ficar louco. Olha que legal, cara. O pastor, velho. Quando eu chegar perto dele, ele tem que girar assim o bastão, ficar doidão? Não? Não? Oh! É o cacete, meu irmão. Olha o tamanho do pé desse palhaço, cara. Meu Deus do céu. Olha o namanho do nariz. Namanho. E tente apertar a ação para cair no meio do voo. Tente apertar a ação, meu amigo. Que diabo que significa? Quando eu era criança, eu adorava fazer isso aqui, ó. Tem uma parede invisível nesse bagulho. E por algum motivo, o som que faz quando você bate nessa parede invisível... Eu amava isso aqui. Eu ficava fazendo isso aqui por muito tempo. Muito tempo. Criança é meio trouxa, né, velho? Meu Deus, ali está o terror. Nossa senhora. Que filho da mãe, cara. Let's go! Easy Money. Deixa aí no comentário como é que você chamava esse cara quando vocês eram crianças. Porque eu quero saber se todo mundo também chama ele pelo nome correto. O Lá, 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 lá? Uh! A tulipa rosa premiada, velho. Então, se alguém está se perguntando onde que é, dá uma bela olhada aqui na paisagem que vocês vão achar, ó. Tá vendo? Todas as bandeiras ali. Você vem aqui no escondidinho. Ponto de habilidade de querido. Easy. Essa animação aqui foi bem mais ou menos. Eu lembro no Playstation 1 quando tinha isso, ele ficava olhando. A chave demorava 20 anos pra chegar ali. Aquela só foi, pronto, acabou, sem cerimônia. O que é melhor porque é mais rápido, mas ainda assim você fica meio... Não tem mais todo aquele... Oh, loot box. Esse dragão tatuado, velho. É um dragão bombado, mas não é esse aqui. Não é esse dragão bombado que eu tô procurando. Eu acho que o dragão bombado que eu tô procurando ficava nas cavernas de gelo. Ah, já fizemos 100% do bagulho, maravilha. Mano, já chega no bagulho. Olha o touro. A trilha sonora do Spyro é muito boa. Olha isso, o touro é um touro de verdade. Não é aquele bagulho que tinha no Playstation 1. No Playstation 1, o touro era do teu tamanho, era mó otário. Agora ele é um touro mesmo, velho. E essa fase aqui é meio icônica pra mim também, porque ela era a que tava na capa do jogo, do CD. Então, sei lá, por algum motivo eu falava, caraca, o touro é o bagulho, velho. Tá na capa do CD, o cara é fera, né? Mano, agora que eu entendi, os caras são tudo escultor, são pintor, porque eles são... É o lugar dos artesãos, velho. Não tinha isso no Playstation 1. Ups. Eles conseguem se... Eu não lembro se eles conseguiam se livrar disso ou não. Eu acho que não. No guia eu vi aqui qual é que é o bagulho. É todos os touros presos. Então, provavelmente eu não tenho que matar nenhum touro. Eu tenho que deixar todos eles desse jeito aqui. É o que eu tô pensando. Que da hora o baú, velho. Eu não sei, eu gostava desse baú e achei bem bonito. Aqui, queria... É bonito, é bonito, é bonito. O cara, o touro correndo atrás do toureiro, velho. Clássico, clássico. Let's go. Todos os touros estão presos. Easy. Money. Primeira morte. Refeição, assim, duas, três vezes por dia. Mais os meus lanchinhos que eu postei no Twitter. O que que é? Que é uma porção... Deixou o cara falando sozinho. Que sacanagem, bicho. Pega de menino em pó. Olha lá. Tadinho. Essa fase aqui sempre foi um pouco icônica pra mim. Música. Sempre... Ah, as músicas, cara. Mas porque ela tinha... Eu acho que essa fase aqui era a que tinha na demonstração. No Playstation 1 ele vinha com um disquinho de demonstração, com um CDzinho de demonstração. E essa aqui era a fase que a gente jogava lá. E é de noite, né? Tipo, do nada. Ficou a noite. Não é incrível. Por que que esses caras andam pulando, velho? Eles sempre andaram pulando? Eu nunca reparei, só. Eu quero ver aquele túnel lá. Tem um lugar que tem um túnel. Olha esse cara com um balde na cabeça, velho. Que que é isso? O que ele tá fazendo? A arma dele ele come também ao mesmo tempo, velho. Eu tô impressionado com a diferença de design dos dragões. Eu até tô com um pouco de medo de não ter o dragão que só fala Thank you for releasing me. Vai embora. Eu não vou descobrir qual que é o dragão, velho. Provavelmente eles colocaram algum diálogo pra eles. O diálogo até agora, pelo que eu tô vendo, é bem igual. Mas eu tô impressionado mesmo com a diferença. Eu não tava esperando que cada dragão que libertasse tivesse um design totalmente diferente entre eles. Ah, é aqui que vai pro túnel, não é? Meu cérebro... Olha aí, ó. O túnel tem dois caras... Mano, que que são esses caras, velho? Armadurado. Você tem que acertar eles enquanto eles estão de costas senão eles te dão uma pançada. Ué, a pançada não dá dano? Pera, eu acertei ele? Vamos ver. A pançada aparentemente não me deu dano? Ah, ele só joga pra trás. Que palhação, velho. Ok, essas aqui são as fases mais difíceis que existem. Você tem que decorar o caminho certo pra quebrar todas as coisas e não cair. É uma desgraça. Isso aqui vai demorar um pouco. Vai rápido do Spyro, cacete. Meu Deus. Agora vai, cacete. Aê, mané. Essas fases são difíceis que é o diabo, velho. Conseguimos. É difícil nas primeiras vezes que você tem que... Tem que decorar o caminho, né? Conseguimos o tempo record. Eu lembro que tinha alguma coisa de conseguir em menos tempo, de algum tempo. Mas eu não tenho certeza. Eu vou ter que ver depois. Deixa aí o tempo record que vocês fazem essa porcaria aqui. 1,47.8. Agora só falta o lugar final, velho. Dragão abre a boca. Quem ousa perturbar meu sono? Let's go. Oh, a música. Olha o pôr do sol. Caraca, bicho. Essa música... Nossa, o que aconteceu com essa água? Parece que ela tá quebrada. É o reflexo do céu, mas... Meio estranho, meio estranho, né? Dá até medo. Essa música, ela começa a calma, mas depois ela fica doida, velho. O cachorrinho. Que bonitinho. Velho, no Playstation 1 o cachorro era o maior palhaço, velho. Ele se transforma num Doberman quando a gente taca fogo nele. Vai pular em mim? Olha só que bonitinho ele. Cala a boca. Ah. Não. 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 Que difícil que é matar o cachorrinho. Tadinho do cachorrinho. Ele tá bonitinho. Ele não vira um Doberman. Esse aqui ele só fica no Playstation 1 quando se tacava fogo. O fogo nele ele virava um Doberman, cara. 100%. Aqui ele só fica meio tostado. E agora a música... Olha só. Muito boa. Aí, aquele... Oh. Aquele só fica meio tostadinho. Olha aí, ó. Ele só fica meio tostadinho ele. Tá vendo? Mano, eu vou morrer. Eu tô mandando muito mal com esse cachorro, cara. Ok, ali está o tostado, velho. Que medo. Meu Deus do céu. Isso é legal se o sol tivesse ali atrás. Ia ficar tipo... Caraca, bicho. Cara ali. E eu tô sem Sparks, então vamos ver como é que isso aqui vai rolar, né? Bom, não rolou muito bem não, velho. Eu digo pra vocês. E lá está o tostado. Ei, cacete de agulha. Mano, esse cachorro tá muito legal. Tá, o negócio pra lutar contra o cachorro é usar o R1 bastante. Que daí a gente pode... Não. Esquece. Nada a ver. É impossível. O cachorro que é o boss dessa porcaria, velho. Perfeito. Torrada queimada. Easy. Easy. Só morri 30 vezes só. Beleza. Uma coisa que... Me ajudem nessa aqui. Eu não tô conseguindo entender, mas eu acho que quando a gente tá dentro deste lugar, a música fica um pouco mais com eco. Só que eu não tenho certeza se isso é real ou se eu tô inventando isso. Daí quando a gente sai de dentro, ela... Aí, ó. Ela fica... Ela fica mais limpa. E aí, aqui dentro, fica meio com eco. Eu tô ficando maluco ou isso realmente existe? Eu não tenho a mínima ideia. Mas vamos sair desse lugar. A gente completou tudo aqui na Terra dos Artesãos. Vai ser bom a gente sair. A gente vai continuar agora no lugar onde tem bastante coisa da lista. E vai ser até bom a gente sair da Terra dos Artesãos. Porque, sei lá, pode ser que o YouTube restrinja o vídeo se eu continuar falando o nome desse mundo, né? Você trabalhou duro, pai. Ele fala, ele nunca falou na vida dele, Marco. Pronto pra ir? Nossa Senhora. Vou falar a verdade e ele não falar essa dublagem. Ok, chegamos. Aqui vai ter um monte de coisa. A música de guerra. Aqui eu quero ver como vai ser o design dos dragões daqui. Se eles vão continuar. Eu quero ver se eles vão manter o padrão do dragão diferente ou se no meio vai parar de ser. A música é incrível. Let's go. Você sabe que o cara tá empolgado quando cada sentença tem um let's go, né? Bem-vindo à Terra dos Pacificadores. A voz do maluco. O cara nasce com um machado incrível do soldado dragão. Obrigado por me libertar, Spire. Olha. O design desse cara. Ah, que da hora. Os orcos estão muito bem feitos, velho. Os inimigos estão muito legais. Aqui então tá aqui. O que diabo que é isso aqui? É só um líquido roxo mesmo. Gasoso ali. Um pouco gasoso. Gazeificado. Não, não, não. Eu pensei. É só água? É só... Eu vou ter ideia do que é essa gelatina aqui? Não tenho. Mas ela tá mais bonita do que era no PlayStation 1. Com certeza. Então a gente já pode riscar isso da lista. Água roxo segundo mundo. Aqui tem uns cactos, mas eu não lembro se esses cactos fazem um bagulho, porque eu não lembro de ter cacto nesse lugar. Eu só lembro de ter cacto dentro das fases. Ele faz. Mas ele não se chacoalha tão legal. Ele só se recupera. No PlayStation 1 ele se chacoalhava melhor. Ele, tipo, tirava o fogo. A brasa cinza, sei lá. Aqui ele só volta, mais ou menos. Tá aí mais uma coisa que a gente pode tirar da lista. Ó, acho que aqui a gente tem mais uma coisa que a gente tira da lista, que é o pessoal que mostra a bunda pro Spyro. Lembra como é que eu faço pra eles irem se esconder? Eles precisam se esconder, não precisam? Ah, maravilha. Você mata o comandante e aí eles se escondem. Aliás, eu acho que tem um bagulho aqui no guia que fala que eu preciso fazer quatro deles se esconderem. Assuste seis Norques para que fujam para as barracas. É tudo ao mesmo tempo ou... Ah, maravilha. Consegui. Então vamos ver. Eu acho que é aqui que eles fazem isso. Olha só que... Olha lá. Que sacanagem, velho. Mas nem tem... Nem tem nada aqui. Eles estão mostrando as costas, né? Ok. Ok, ok, ok. Eu tava pensando mesmo, será que eles vão full meme nisso aqui ou eles vão... Eles vão dar uma, tipo, não vamos deixar isso aqui ser mais 18 esse jogo, né? É claro que eu sei que o segredo aqui é explodir essa rocha. A gente libera um caminho segredo, né? Tem um alvo gigante na rocha, beleza. Por algum motivo, quando eu era criança também adorava esse vulcãozinho aqui, ó. Eu não sei porquê, mas era muito louco. Nem é um vulcão isso aqui, é só uma nascente ou sei lá. É da onde vem toda a água roxa. Eu ficava pulando aqui. Mesmo que isso me machucasse. Criança idiota pra cacete. O quê? Você perdeu sua sanidade mental, jogo? Ok. Que isso? Que que é isso? Ah, tem os caras com arma, né? Verdade, velho. Eu lembrava dessa fase aqui ser muito mais vermelha do que ela tá aqui. Eu lembrava dela ser bem mais quente. Obrigado por me assaltar, Spyro. Oh, esse aqui, esse aqui pode ser o dragão velho que só fala Thank you for releasing me. Não sei, ele tá bem diferente. O cara atacando com o Abutre, velho. Tadinho. Coitadinho do Abutre. Uh, a caixa de fogos de artifício. Uma boa ideia é simplesmente tacar fogo nela, né? Que que? Mano, eu tô ficando maluco. Eu não sei como é que faz pra subir ali, velho. Eu tô... Ferrou? Não vou conseguir... Fechar o jogo, olha. É impossível. Eu tô perdendo alguma coisa aqui? Será que eu tenho que pular daqui pra lá? Eu não sei nem o que é aqui. Não sei nem como é que faz pra eu chegar ali, mas deve ser isso, né? Aí, ó. Mano, ficar preso num jogo pra criança é uma das coisas mais... Meu Deus do céu, que vergonha. Caraca, mas ele foi embora dessa vez? Ele sempre dá essa volta toda? Era esse nível aqui que eu tava pensando que era mais... Mais avermelhado. Era esse nível aqui que tinha aquelas moças ali com colher, que agora parece que é de ferro. Um monte de saída de pau, que joga, que bate nos moleque pra eles virem bater na gente. Esse cara aqui, meio estranho. O que você faz? Você atira? Não lembro. Aí tem uma faca. Mano, olha o design dessa... What? Sempre estranho. Se você tacar fogo no metal, não era pros caras, tipo, cozinharem, pelo menos? Aí você vai dar uma chifrada no metal, você não vai, sei lá, quebrar o chifre. Vai ver o chifre do Spiral, só é muito forte mesmo. O nome do dragão é Enzo. Dragão Enzo, velho. Deve ter nascido em 2012, ele. Meu Deus, que medo. Era esse nível mesmo. Eu acho que ele é bem mais vermelho no Playstation 1. Ele é bem mais quente, né? Eu lembro que da última vez que eu joguei isso aqui, eu fiquei muito tempo procurando as últimas joias. Elas são muito bem escondidas. Você nem pode ir pra lá. Só que se você vir por aqui, você pode. E olha onde é que fica essa desgraça. Mano, nada a ver o bagulho, velho. Eu fiquei muito tempo pra achar isso aqui. Nossa Senhora. Nunca mais esqueço. Ah, droga. Faltam um monte ainda, nossa Senhora. Os matinhos são legais, mas tem umas joias, né, que ficam difíceis de ver. Tipo, é claro que agora, olhando assim, dá pra ver elas de boa ali, mas no Playstation 1 seria mais fácil de vê-las. Só vou falar isso. E eu acho legal, aliás. Eu não tô reclamando, não. Eu acho bacana que fica difícil de ver. Mano, só musicão, velho. É incrível como eu entro em toda fase que eu entro. É um sorriso instantâneo. Só pelo começo da música. Um aviso, pequenino. Espere até ficar grande, como eu, antes de dar uma investida em inimigos maiores. Eu não tenho certeza se é esse o dragão que me encheu o saco quando eu era criança. Não tenho certeza. Ele tá com a maior cara de destruído agora, velho. Eu tô até com dó de ter raiva dele. Alguns Norks à frente estão de armadura. E numa caverna de gelo, a armadura faz eles escorregarem. Que dragão diferente esse, velho. Esses caras de armadura... Nossa, a cara dele. Esses caras de armadura aqui são engraçados. Eles faziam um barulho engraçado quando eles morriam. Você tem que jogar eles no penhastro, assim. No Playstation 1 era mais engraçado, eu acho. Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui, o meu cérebro só esteja, né? Com a ideia errada. Ué? Não vai tentar me acertar não, senhor? O cara tá com muito medo de alguma coisa. Caraca, que tiro. Tem um segredo aqui. Eu acho que é por aqui que chega, mas eu não tô pela memória. Eu tô pela observação que eu fiquei dando uma olhada aqui. Mas vamos ver. Daí você vira aqui à direita. Ah, é exatamente isso. Maravilha. Três vidas. A gente precisa de todas elas, pro jeito que eu tô morrendo nisso aqui. É um jogo muito difícil, sabe? E lá vamos nós. Mais uma de voo. O meu arqui inimigo, velho. Ai, ai. Não. Ah, nossa senhora. Ok. Antes de eu continuar com essa, olha só que legal quando ele vai perto da água. A água, tipo, começa a voarzinho. Ó, ó, ó. Tá vendo? A água tem efeito na velocidade? A velocidade tem efeito na água, no caso. Da hora o detalhe. Da hora o detalhe. Nossa, eu odeio esses baús, cara. Putz grila. Ah! Por que esses baús existem? Mais uma lâmpada. Não! Era a última luz, velho. Já era essa aqui. Eu acho que tem alguma coisa, deve ter algum truque, tipo, em vez de ir na argola, primeiro vai na luz, primeiro. Eu vou tentar fazer isso. Ou vai no baú primeiro. A argola deixa por último. Uh, ficou faltando uma argola. Não, isso tá ferrado. Não. Não. Eu acho que o outro jeito tava certo. Uh, ilumina dois... Duas lanternas antes. Ah, não. As lanternas que a gente iluminou. Conseguimos. Nossa senhora, velho. Eu não sou bom nesses bagulhos. Speedrun é complicado, velho. 1,17.7. Qual que é o seu recorde nisso? Então aqui tá mais uma luta de boss. E esse aqui é o bicho que vem correndo, gritando. Eu tava pensando, ué, o bicho não vinha correndo, gritando pra cima de mim? Agora ele tá vindo normal? É esse aqui. Esse sol aqui do eclipse. Incrível. Opa, tudo bom? 13 Reasons Why aí. Cara do piano dessa música... Ô, que cacete. Eu tava ouvindo a música. Cara do piano dessa música vai além, né? Era o que eu tava pensando. O cara se empolgou. Caraca, o Dr. Shemp era um cara? Eu sempre pensei que ele tivesse, tipo, usando uma máscara com óculos. Eu nunca entendi muito bem o que ele era. Filho da mãe, cara. Filho da mãe, cara. Não. É impossível chegar ali. Cacete. Agora vai, agora vai, agora vai. Let's go. Finalmente. Meu Deus do céu. Tá, ok. Então uma das coisas que a gente tinha que fazer com o Dr. Shemp era não tomar dano. Mas eu não sei se é no level inteiro ou só na luta contra ele. Mas vamos tentar não tomar dano na luta contra ele. E ver se a gente consegue o bagulho. Ele gira o bagulho, né? Ai, cacete. Cai. Eu não... Eu... Eu... Eu não lembro. Eu pensei que ele girava e eu tinha que pular a bastonzada dele. Mas, certamente, não. Ô, ô. Que isso? Mano, ele tá com a máscara do Crash ali no bastão. Aí, ó. Ele gira. Ele gira antes de bater em mim. Tenta de novo isso, palhaço. Que medo. Ah, não. Vamos morrer. Ver se a gente consegue o bagulho de perfeição aí. Ah, isso aí está. Conseguimos. Maravilha. Tá tudo completo. 100% na terra dos pacificadores. Sem problema nenhum. Pontos de habilidade todos estão feitos também. O próximo, aliás, ponto de habilidade, o que que é? Cavernas altas. Queime a pintura escondida. E monte uma plataforma de druida por 10 segundos. Maravilha, maravilha. Vamos pra próxima. Acho que a próxima é a fase dos mágicos. Não acredito que encontrou tanto tesouro roubado rápido assim. A voz desse cara me parece familiar, mas eu não sei quem que é, hein? Quem que é esse dublador? Parece familiar pra vocês também? Hum. Ok, a terra dos magos. Cadê a música, velho? Os magos brigando ali, o de vento com o de nuvem, ou sei lá. Eles filmam a tempestade. Eu não lembro muito bem, mas eles brigam. Eles brigam muito. Eu adoro o barulho que esses caras fazem quando morrem. Olha o barulho da morte deles. É muito bom. Eu não sei porquê. Eu gosto muito. Nossa, esses são os caras, velho, que eu queria ver, que dava risada da gente. Mano, eu não tinha nem notado que eram eles. Como tá diferente. Eu acho que eu preferia eles em... Eu preferia o design deles no Playstation 1. Eu não tinha a mínima ideia do que eles eram. Eu não sabia que eles eram pessoas no Playstation 1. Aí está. 10 segundos? É isso que eu tenho que fazer? É, aparentemente não é isso não. Bom, mas a gente pode riscar isso da nossa lista. O maguinho verde tá visto. Preferia ele... Eu queria um design dele de Playstation 1, cara. Eu não queria ele humano, assim. Mas vai ver, ele sempre foi humano e eu que nunca percebi, né? Esse maluco é mó difícil, velho. Esse cara tá me deixando tonto, mano. Let's go! Esses maguinhos aqui estão muito legais. Esses maguinhos aqui estão muito legais, cara. Gostei deles. Muito bonitinhos, ó. Parece o bichinho do... He-Man? Era do He-Man? Thundercats? Algum desses. É tudo a mesma coisa, quer dizer. Aqui eu lembro que eu demorava bastante pra conseguir pegar o baú lá de baixo. Vamos ver se consigo de primeira dessa vez. Ah, Easy. Nossa, por que eu tinha dificuldade pra fazer isso? É isso, Jesus. Outra coisa que eu tava reparando na música, olha só. Quando eu começo a correr, eles colocam um... Na música, eu não tenho certeza se o... É na música ou é só o passo do Spyro. Mas eu sinto que tem o passo do Spyro e eu sinto que na música também tem um bagulhinho a mais, ó. Vocês viram? É interessante esse bagulho da música mudar. De acordo com o que você tá fazendo no jogo. Você tá indo rápido, eles colocam você... Gostei. Nossa senhora. Eu já tava há uns 10 minutos procurando o último dragão e o bicho tava, tipo, aqui. Simplesmente. Na frente de todo mundo. Cume ao pino? No cume bate o vento. Blá, 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 blá. Esqueci o resto da piada. Mas vocês entenderam. Outra coisa que eu tô sentindo falta também. No de Playstation 1, quando você entrava numa fase que você pegou algumas joias. Ele mostrava todas as joias passando de um lugar pro outro. Aqui ele só tem o numerozinho contando. Ele não mostra as joias indo. Aquilo lá era satisfatório pra caramba. Não sei por que tiraram. Essa fase aqui é bem da hora, velho. A música também. Todas as fases que eu entro, eu vou falar. Ah, a música também. Caraca, a música. Mas tem esses bichão aqui que eles são mó legais. E a gente tem que matar ele, sim. Mas ele fica dando... Ah, pera, pera, pera. Ele fica dando comida pro bicho. Olha lá, ó. Ah, ele tá dando uma fruta umpa. Isso é novo. Ele não dava fruta... Ei, cacete. Eu só quero observar. Ele não dava fruta umpa antes. Eu acho, pelo menos. Ah, o bicho nunca consegue pegar. Ai. Oh, louco, meu. Nossa senhora. Parabéns pra aquele cara, velho. O cara é um gênio. Ou eu que sou muito burro. Não acredito. O cara me custou duas vidas. Morre é otário. Trouxa. Esses caras que estão se reverenciando aqui. Olha lá. Ele tem três chifres. Ó, ó, ó. Briga de mago. Briga de mago. Briga de mago. O cara tá no maior Kung Fu Kid. É, Karate Kid aqui. Olha lá. Olha lá. Que engraçado. Olha aquele outro bicho dormindo, tadinho dele. Mal sabe o que vai acontecer. Totalmente desnecessário matar esses aqui. Você tá fazendo nada. Não. Ai, meu Deus. Como que ele não chegou lá, velho? Oh, cacete de agulho. Ah, não. Não é assim que abre o bagulho. Anotado. Bom, pelo menos a gente pegou o bagulho. Eu acho que o que eu tinha que fazer era, tipo... Eu acho que o que eu tenho que fazer é acender e daí pular pra outra plataforma. Tipo, e dar o fora. Bem simples, né? Caraca, esses mago aqui tão bem legal também. Ou o rei de gelo. Rei gelado, não rei de gelo. Olha lá. Mago de gelo brigando contra mago de vento. Vento. Você acha que essa é a sociedade que vocês querem viver, velho? Triste. Triste. Ok, aparentemente em algum lugar nessa fase tem uma pintura escondida que eu tenho que queimar. Vamos ver se eu encontro isso. Ah, mano. Quer saber? Eu acho que é essa fase aqui. Se você é fraco de coração, deleta esse vídeo. Joga fora o seu computador. Fuja da sua casa. Porque aqui é onde o terror mora, velho. Essa fase foi responsável por traumatizar inúmeras crianças e adultos em todo o mundo. Se você tem problema de coração, já fica avisado. Foge. Foge pro mais longe que você pode fugir. Ai, meu Deus. Cês viram? Nossa, eu não quero nem ver como é que tá essa coisa em HD agora. Era a coisa mais amedrontadora que existia nos videogames na época. Eu vou falar que em HD o bicho tá melhor. O bicho tá mais bonitinho. Eu não entendi o que esse negócio era quando não era em HD. A gente não pode tacar fogo. A gente não pode bater ne... Ah! Não sou responsável por nenhum trauma. Não sou responsável por nenhum trauma. Ele é bem mais bonitinho, mas ele é aterrorizante ainda, tá? Não me leve a mal. Jesus, que susto. Eu já tinha perdido toda a esperança, velho. Obrigado. Ok, Alex. Chegou a sua hora. Opa! Censa! Ah, olha aqui a pintura escondida. Então é ali onde os druidas ficam mexendo o bagulho. Cê pula aqui dentro. Cê acha a pintura... Deve ser aquilo lá, a pintura escondida, né? Vamo ver se a gente consegue queimar. Let's go. Tinha isso no Playstation 1 também? Também não tinha pintura no Playstation 1, velho. Que legal o cenário, a cor. A cor dessa fase aqui tá muito legal. A neve caindo. Gostei bastante. Caraca. Nem preciso falar nada da música, né? Essa parte aqui é bacana que a gente pode fazer até uma... Uh, e aquele mago ali, hein? Bom, a gente pode fazer até uma super duper investida. Mas deixa eu investigar esse mago. Ahá, achei! Era de dar a volta, era de dar a volta. Eu pulei na pele, deu certo. Bom, como eu tava falando, o legal aqui é que dá pra você dar uma super duper investida se você pegar dois. Ou não? Ah, era só eu ter que continuar. Eu pensei que ele, tipo, pegava mais velocidade. Aparentemente ele não pega, mas no final ele deu uma explodida. Eu não entendi muito bem se ele fez uma super duper investida ou se o meu cérebro só tá lembrando errado mesmo. Ah! Aí, chegamos. Conseguimos. O quê? Tudo bem, ok. Perdão, erro meu, aparentemente. Não tinha percebido que esse cara aqui usa luva, velho. Olha que bonitinho a luva dele. E essa luta aqui acontecendo, hein? O cara é muito rápido, velho. Oh, pegou! O cara conseguiu matar o malandro. Cacete. Tem uma área secreta na terra dos artesãos perto da cachoeira. Ah, mas não diga, amigo. Ah, meio perigoso, aliás, o lugar de voltar pra casa não ter nenhuma parede em volta dela, velho. Se eu correr aqui e acabar voltando pra casa sem querer, quando eu ainda não quero, eu vou ficar bem triste, velho. Vamos lá, mais uma de voo. Oh, de primeira, velho. Tá de zoeira comigo? Muito fácil. Um minuto e vinte e dois segundos. Qual que é a ordem certa de fazer? O chefão e depois o voo? Ou o voo e depois o chefão? Essa é a pergunta que fica aí, né? Caraca, velho, que da hora. Alguma coisa, esse aqui já me deixou o moinho girando ali, o background disso aqui já tá muito legal, velho. A cor também é bacana, esse meio violeta. Muito bom. Oi, oi, oi! Tudo bom? Tudo bom o quê? Esse cara é o boss, né? Da onde surgiu esse malandro? Ah, tinha alguma coisa pra eu fazer aqui também? O que que era? Monte em uma plataforma de druida por dez segundos. Ok. Era o que eu achava que era no outro antes. Então aqui, eu tenho que ficar aqui por dez segundos. É isso. Ficar aqui por dez segundos. Incrível. Muita habilidade mesmo. Caraca, eu pensei que eu não conseguiria. Ô, louco! Que isso, o Spyro ligou o turbo, menino. Nada, o Spyro deslizou ali. Incríveis. Incríveis chefões aqui desse jogo. Difícil, hein? Caraca, eu pensei que eu não ia conseguir. De novo, esse jogo tá me deixando na ponta dos dedos aqui. Na ponta dos pés, não dos dedos. Quase um Dark Souls, quase um Dark Souls. Então, finalmente completamos 100% em toda essa parte aqui. A gente pode continuar pra próxima que eu acho que é o terror, velho. A próxima é aquela do pântano, né? Dá até medo. Olha que legal que tá esse pântano, cara. O background, caraca, bicho. Olha os javales. Eu tava querendo ver como é que tavam esses javalis. Pra ser bem sincero, no... Do Playstation 1, eles são javalis de verdade. Não são quem os touro que não são touro de verdade, né? Mas eles tão bem legais aqui também. Ah, ainda é meio estranho que a gente mata os javalis. Porque a gente tá aqui pra matar os caras do Nasty Nork. Javali é só a fauna local do bagulho que a gente tá destruindo aqui. Mas beleza, né? Que legal o peixinho pulando ali no background. Não tinha um porquê ter isso, mas tem. Eu acho que nessa casa aqui tem o javali que me deu susto. O javali do Jump Scare. Não! Oh! 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 Vamos ver se ele ainda tá aqui. Olha só que palhaço, velho. Não caio mais nas suas armadilhas. Não caio mais nas suas armadilhas. Sempre falo isso, velho. Achar 300 joias não é o difícil. O difícil é achar as três últimas joias. As duas últimas joias. Tá doido. 20 anos andando aqui. Aqui na Vila Germinada a gente tem o papel... A gente não pode apanhar. Nossa, ó. Não pode também. Aparentemente não pode fazer paraquedismo ali, ó. Bom saber. Bom saber. A gente não pode apanhar nos chãos de metal. Então vamos ficar atento com isso. Por que que você tá usando óculos escuros à noite, meu amigo? Me fala essa. Olha que filho da mãe matando os bichinhos! Só eu posso! Essas fases aqui, elas não têm nada de terror. Mas sei lá, quando eu era criança, tá nesse lugar por ser meio pantanoso à noite, meio estranho, me deixava meio mais pra lá do que pra cá, digamos assim. Tem um inimigo aqui nessas fases. Eu não acho que tem nesta fase, mas neste mundo tem um inimigo que é tipo uma planta. Eu tô curioso pra ver como é que ele tá em HD. Eu gostava daquele inimigo. Caraca, que tiro, bicho! Olha que escondido aquele bagulho ali no meio das plantas, velho. Você tá zoeira comigo? Então é aqui que eu não posso tomar dano de eletricidade, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ignorar o cara do Mecha aí pro cara da eletricidade. Agora vai no cara do Mecha. Ah! Tão vindo bem, tão vindo bem. Caramba, acho que só falta mais um. Só faltam mais três. Só faltam mais dois. O design dos dragões continua diversificado pra caramba, velho. Isso é maluco, mano. Achei muito legal. Que medo, que medo, que medo, que medo. Eu pensei que eu ia apanhar aqui. Apanhar num dos últimos tem ainda um outro cara ali tacando eletricidade. Depois de fazer todos esses sem apanhar, apanhar agora é muito tempo investido pra acabar assim, velho. Nossa senhora. Olha este filho da mãe. Dois amigos e um cara elétrico. Lá longe ia! Uh! Deu tudo certo. Provavelmente esse aqui é o último cara. Ele tá ali no warp de volta pra casa. Vamos lá. Let's go! Vou ganhar o bagulho, o ponto de habilidade. Cadê? Nice! Fácil! Easy! Ali estão aqueles bichos ali, aqueles bichos arbustos. Arbusto. Arbuste não. Arbusto! Arbusto! Aqueles bichos arbustos que eu tinha falado. Olha eles aí. Eles são dentuços, cara. Vamos ver como é que eles vêm pra cima da gente. Eu quero... Eu meio que quero apanhar. Eu vou apanhar deles pra ver como é que é. Nossa senhora, velho. Que coisa horrível eles com a boca aberta vindo pra cima de você. Tá doido, bicho. Ok, o sapo azul. O javali correndo atrás do cara. Outro clássico. Olha a filinha, velho. Isso aqui vai pra compilação de coisas estranhamente satisfatórias. Esses sapos aqui eu lembrava deles serem maiores. A minha memória deles não é muito boa, não. Então eu não sei se tá certa ou se tá errada. Eu não tenho certeza do que eu lembro. É isso que eu tô falando. Ai, ai. Meu Deus. O que é essa festa aqui, velho? Dark Souls 2. Mano, esses caras são muito bons, velho. É impossível ganhar desses sapos. Ok, vamos tentar de novo. Mas dessa vez a gente se preocupa com o sapo e depois a gente se preocupa com os orcs. É impossível isso. É impossível isso. Eles fizeram um lugar impossível. Meu Deus do céu, os portiolos. Me ajuda. Ok. Com calma. Faltam todos. Agora vai, hein. Oh, meu Deus do céu, velho. Que medo. Parte mais difícil do jogo aqui, velho. Não. O bicho se camufla. Eu pensei que o bicho era cenário. Eu pensei que o bicho era cenário. Só uma planta com dois olhos gigantes ali, mano. Eu não tinha visto mesmo. Será que eu posso dar chifrada nisso? Será que eu posso chifrar esses inimigos? Vamos ver. Não. Não. Não posso. Que isso? Que isso? Que isso? Nossa Senhora, velho. Do nada. Não lembrava dessa. Vou te dizer o que fazer com essas criaturas. Espaga elas, Spyro. Pisa nelas. Achata elas. Espreme elas. Pega uma faca e mata elas. Tucita elas. Eu queria ver como é que estavam esses inimigos aqui dessa fase também. Eu adoro o verde disso aqui. Aquela outra fase estava bem verde. Essa aqui está verde também. Eu acho muito bonito. Olha esses macacos gorila aqui, velho. Eu lembro que eu acho que o pé do gorila era verde no outro. Ele não usa muitos pés. Estão legais. Estão maneiros. Gostei, gostei, gostei. Mas essa fase aqui é complicada. Ela tem tipo uns 70 bandidinhos. Lalalalas. Que é o nome científico deles. E eles são bem complicados de pegar. É um labirinto esse lugar aqui. Olha lá o filho da mãe. E além de tudo mais, eles ainda têm uma roupa diferente, né? Vermelho. Super investida. Pode ir bem longe. Mano, o cara parece um Batel Toad, velho. Oh, cacete. Agora vai, agora vai. Você ferra aí, trouxa. Cacete de agulha, velho. Finalmente. Nossa senhora. Não teve nem animação o bagulho. A gente demoliu o menino. Ok, então, né? Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Os checkpoints parecem muito longe. Eu tenho que fazer uma volta para conseguir pegar os turbos de novo. Ah! Ah, não vai chegar. Tá, não é assim, provavelmente. Ok, ok. Pelo menos agora eu sei. Boa tentativa, né? Como que isso aqui é para criança? Eu não sei o que fazer aqui. Será que uma criança é mais inteligente que eu, velho? Tem outra rampa ali. Como é que a gente faz para chegar naquela rampa? Mano, há um lugar inteiro aqui que eu não explorei, velho. Eu vim aqui, virei à direita e esqueci de ver à esquerda aqui. Aí fica difícil mesmo, né? Olha só que legal quando as bananas batem. Ah, não vai embora, banana. Olha só que legal quando as bananas batem na parede. Tipo, como é que... Uh! Um monte de banana, cara. Do nada. Quer dizer, não é do nada. É um cacho de banana. Mas vocês entenderam. Eu não sei se era assim no Playstation 1. Acho que não tinha essa animação. Com certeza não tinha essa animação, né? Mas... Eu gosto da ideia dessa fase. Mas toda vez que eu falo, eu tenho que dar uma volta tão grande para chegar de novo no lugar. E tentar de novo. E é tipo, só andando pelo nível sem nada. Eu acho que se colocasse uns checkpoints melhorzinhos, um desses furacõezinhos aqui, em mais lugares, ela ficaria... Melhoraria bastante a qualidade dela. Ela é um pouco cansativa. É ali que eu tenho que chegar. Tem um lá, 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 verde. Para eu chegar lá, eu tenho que usar esta rampa. Pula nessa rampa, pula para lá. Para eu conseguir usar essa rampa, eu preciso pular dali? Eu não posso só pular aqui para a esquerda e dar tudo certo, né? Ah, não. Eu não acho que dá para fazer isso. Meu Deus, os checkpoints, cara. Não é possível que eu estou perdendo para um jogo de criança, cara. Eu não tenho ideia do que fazer para eu chegar ali. Ah, consegui. Meu Deus do céu, Sportyoli. Finalmente. Não. Pelo menos agora eu sei. Pelo menos agora eu sei. Resolvi o enigma da Irisfinge, velho. Nossa Senhora. Finalmente. Meu Deus do céu, Sportyoli, cara. Para de correr, cacete. Me tira desse lugar esquecido por Deus. Eu não aguento mais. Nossa Senhora, velho. Foram uns 40, 50 minutos nisso aqui, eu acho. Eu não sei. O tempo não faz mais sentido para mim. Nossa, esse lugar aqui é bem bonito. Céu limpo para o pântano, né? Geralmente é todo verde e tal. Bom, vamos reiniciar isso aqui. E let's go. Mais uma dessas. Impossível. Filho da cacete de agulha. Eu não sei sair desse lugar, meu Deus do céu. DROGA! Bom, essa aqui foi... Ótimo. Resistir, resistir. Vamos lá. METSCOLF Você acha, quem você acha que é eu sou? 1 e 26 segundos, qual que é o seu recorde? Complicado esse aqui, caramba Ok, o Boss Metalhead, velho É o único Boss que me dá... Olha que legal a sombra aqui da lua A lua nem tá cheia, dane-se, mas olha como ela ilumina Como fica assombreado o Spyro Aliás, vamos tirar só um tempo aqui pra apreciar o quão bonitinho o Spyro é Olha que bonitinho que ele é, velho Imagina a vida do cara que resolveu transformar isso nisso O Metalhead é o único Boss que fica na minha cabeça como me deu um pouco de problema quando era criança Então vamos ver como é que a gente luta contra ele Eu acho que eu tenho que fazer ele perfeito É, tá ali, perfeito, sem apanhar pro cabeça de metal Não sei como é que vai ser, vamos ver se a gente consegue Esse cara tem 4 chifres, mano Vai ter uma longa conversa com a namorada dele, eu acho, hein Ok, então esse aqui é o Metalhead O bicho é o gigante de ferro Eu acho que a gente tem que destruir essas coisas que dão energia pra ele enquanto elas estão verdes E depois a gente bate nele, alguma coisa assim Gente Oh, louco! Ei! Não, 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 não Ah, mano, eu queria ser o espertão, velho Meu Deus do céu, Sportioli, velho Meu Deus, que desespero que foi isso agora Tá, eu vou tentar isso de novo O negócio é eu chegar lá em cima e matar os bichos que ele joga em mim antes dele jogar os bichos em mim Ah, não dá pra chegar lá Mais um segredo atrás da cachoeira Mas é da cachoeira tóxica aí, ó Joga LOL, provavelmente, a cachoeira Vai se ferrar Cuidado com os golpes diferentes Cuidado com os golpes diferentes Só falta um Let's go! Estranho, esse aqui só é duas fases, né Todos são três fases, esse aqui é só duas Bom, dá pra entender também o porquê que eu tinha mais problema com esse cara aí Quando eu era criança, né Ele é bem mais complicado de jogar Que os outros bosses Os outros bosses fazem basicamente nada, né Terra dos artesãos de sonhos Eu pensei que era terra dos sonhadores E será que o YouTube ainda vai bloquear o meu canal Se eu falar muito artesãos? O que que tá acontecendo? Os cogumelinhos, mano Os cogumelinhos é gente boa Nossa, que cara horrível pro cogumelo, Jesus Então esses caras, eles têm algum canhão de magia Que deixa eles grandes ou pequenos Então a mulher de metal Quando grande a gente não pode acertar ela Olha essa música, velho Olha essa música, velho Mano, o cara é muito feliz, velho Esse bobo da corte, ele fazia alguma coisa Que era difícil de pegar ele, ou sei lá Era tipo um desafiozinho Ele era diferentão Não? Ele dá um tempo, né? Ele é um timer, sei lá Oh, que isso Olha o chapéuzinho dele E, e, vai Uh Sempre satisfatório, cara Sempre satisfatório Ninguém é um troféu ainda lá Consciência, senhor Eu estarei tomando conta do seu canhão mágico A gente mira nas mulheres gigantes ali Transforma elas em bicho que a gente pode matar Opa Ok Quer dizer, eu pensei que isso aqui parecia uma sala E daí eu vi aqui no bagulho que tinha aqui Arterzão do sonho, sala secreta Eu não lembro disso no Playstation 1, cara Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro No No What? Tem nada na sala? Só tem esse bagulho estranho? Eu acho que é nessa fase aqui Que tem um bicho bem estranho Que é tipo um cachorro da escuridão Sei lá o que diabo Que na luz ele fica pequeno A gente pode matar ele se não, não Eu tô, eu tô curioso pra ver como é que ele tá aqui no, ó Em HD Olha lá Olha lá Nossa, ele vira um budogue orelhudo Nossa, e a tartaruga mordedora também, cara Olha O tanto de dente que tem nesse bicho demônio Caraca, velho Muito bom Gostei, gostei Sai daí, cachorro desse Que bonitinha Ah, ei, ei, ei Eu não lembro como é que eram esses cachorros Enquanto eles não estavam Oh, a tartaruga cospa-fogo Enquanto eles não eram gigantes no Playstation 1 E ainda falam que esse jogo aqui é pra criança Jogo de família Com um monte de demônio Onde é que vai parar a nossa geração desse jeito? Olha o óculos desse cara E ele era o velho Thank you for me listening O óculos do cara Eu quero um óculos igual o dele Jesus Que susto Deixa eu ver como é que é esse bicho vindo correndo atrás da gente Oh Olha a fileirinha de cachorrinho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Minima lembrança desse bicho É um que sai voando? Ele não era azul cheio de espinho? Que que é isso? Não sei se ele tá muito diferente ou eu que não tô lembrado mesmo O bicho é mó pacífico, ele não faz nada Opa, tudo bem Ok, não é tão pacífico assim aparentemente Caraca, a valinha dela tá atravessando a mão dela Não basta tá presa na jaula Ela tem isso Hã? As quadras sempre estão do seu lado, Spyro O quê? Por que que ele tem uma boneca? Engraçado Não tem nada de errado em ter a boneca Mas eu só não tava esperando por isso Uma boneca feiticeira Aparentemente também nessa fase tem um tal de toco flutuante Que eu tenho que destruir Eu não sei onde é que fica Vamos ver se a gente acha isso Mais uma filhinha, hein Vamos ver como é que vai Nenhum troféu pra essa? Poxa Ah, tinha o troféu Bola na área, não altera o placar, mano Tem alguma coisa muito estranha nesses bichos Bom, primeiramente tem uma coisa muito estranha nesses bichos Porque o que diabo quer esses bichos, né? Que medo Mas também tem alguma coisa muito boa quando eu quebro isso Mano, o Spyro deixa pegada no chão, olha Pegadinha Ah, sumiu Some rápido, mas ele deixa Bom, mas esse bagulho aqui Quando eu quebro O pozinho roxo que sai dele É tão satisfatório pra mim Eu não sei Bate numa boa parte do meu cérebro aqui E eu gosto bastante, ó Ó, ó A poeirinha roxa Eu não sei porque que é tão bom Mas é muito bom Ok, eu lembro desse túnel aqui Você vai girando em espiral E tem que matar todos, né? Provavelmente deve ter algum troféu Pra fazer isso aqui Ah Deve ter algum troféu pra fazer tudo isso aqui em uma só, velho Com certeza Por algum motivo essa parte do jogo ficou presa na minha memória Ah, pera Eu fiz tudo em uma passagem só Então não tem troféu nenhum pra isso Eu pensei que eu tinha deixado uma fada pra trás Oh, 69 dragões Agora sim, hein Pode parar por aí mesmo, hein Hahaha Yay Não Não Eu completei 100% do nível Mas não achei o toco O toco escondido, velho Onde é que tá essa desgraça? Quer dizer Aquilo ali parece um toco, né? Se eu fosse perguntar pra mim Eu diria que lá é um toco Mas eu não tenho a mínima ideia De como é que faz pra chegar lá Ah, consegui, consegui, consegui Let's go Era isso mesmo Ok, ok Eu fiquei tanto tempo tentando pular aqui sem conseguir Que eu tava pensando que não era isso aqui O tronco O toco, aliás, escondido Ah, essa fase é da hora, velho As armaduras ficam vivas quando você chega perto delas Não? Fica viva aí, ô palhaço Ó, tá até brilhando verde essa porcaria aqui Tem alguma coisa nelas Aparentemente também, além de fazer a fase A gente tem que queimar o chapéu do mago azul Aí, ó Falei Caraca, mas é rápido, velho Não dá nem pra zoar essa porcaria aqui, não Olha que palhaçada Isso Bloqueando Ah, agora chegou a hora, rapaz Veja o que ele faz com suas chamas Esse cara fumou umas 30 antes de ser congelado no cristal Ah, chá do chapéu do mago, rapaz Acho que podia esconder de mim para sempre Ah, consegui Maravilha Ok, não precisava chegar lá Era só atacar fogo Tudo certo Ok Caraca Esse aqui foi complicado de entender o que eu tinha que fazer, velho Nossa Voo congelado Eu creio que essa aqui é a última fase de voo que tem Vamos ver se a gente consegue de primeira Não 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 conseguimos de primeira Em segundo Sempre sobra uma Tchau Tchau Esse túnel de gelo aqui é muito bonito, cara. Cadê o último? Ali! Vou conseguir. Nem sei o que foi esse caminho que eu tomei aqui. Só sei que deu certo. Voo de águia, troféu conquistado. 1.46.6. Qual que é o seu recorde? 10.000 gemas. Rico pra cacete. Caraca, velho. Olha esses bichos do nada. Olha, olha. Com uma flor, velho. Num dragão não se bate nem com uma pétala de flor, cacete de agulha. Como de praxe, a gente tem que perfeitar a Jaques pra ganhar o ponto de habilidade. Olha a cara deste infeliz... Ei, ei, eu não cheguei ainda na batalha, velho. Olha esse... Frere Jaques, Frere Jaques, dorme-vo. Tá, então a gente tem que fazer ele sem tomar nenhum dano, né? Vai ser easy. Ah! Ai, que raiva! Você ferra aí, trouxa. Quando ele vai na caixa, ele para, ok? Easy! Não, o Metalhead é o dos chefões normais. Pelo menos o Metalhead é o mais difícil. Agora a gente tá na reta final. Eu acho que a gente vai para o último mundo, a Terra do Neste. Vamos parar de defender e agora a gente vai invadir, velho. Olha os dragões, cara. É verdade, né? Porque no primeiro mundo, o chefão era um desses dragões que a gente tinha que entrar na boca. Depois nunca mais teve. Nossa, que legal, os dragões de metal. Muito legal, gostei bastante disso. Os outros chefões ninguém liga. Os outros chefões só foram uma fase normal mesmo deles. Então nesse mundo aqui é diferente. A gente só abre as outras fases depois que a gente conseguir fazer as fases anteriores. Não tem como escolher sua própria aventura. A gente vai para a ilha do Orc, do Nork, e é isso. Os caras que tacam o barril, velho. Os caras que tacam o barril de metal é clássico. Você usa o que eles jogam em você contra eles mesmo. Dane-se. Eu lembro de perder bastante vidas nesse lugar aqui. Aqui é sacanagem, né? Os malucos só estão trabalhando. A gente que invadiu aqui. Nos outros mundos, pelo menos, tinha o bagulho que... Ah, o Nork invadiu. Agora a gente tá recuperando e tal. Aqui não, os caras só estão de boa ali trabalhando nas docas. A gente vai lá e mata os malucos. Dane-se. É legal esse ambiente meio anoitecendo, né? O sol ainda tá lá, ainda tem um pouco de luz. Mas as luzes já estão ligadas, já tá ficando um pouco escuro. Até lá, parece que não se vê muito isso nos jogos. Não, 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 não. Ei, ei, ô. Sacanagem. Acho que o Gnast está começando a ficar preocupado com você. Ele falou Gnast? O G é mudo, o G é mudo. Uh, e aqui, hein? Será que se eu explodir um, explode todos? Esse aqui vai ser bom. Esse aqui vai ser bom. Uh! Nossa, é muito... É muito bom, velho. Esses caras aqui só estão desperdiçando os bagulhos, né? O que vocês estão fazendo? Quebrando tudo? Eu sinto que eu tô até fazendo um favor ao Ness Nork em deletar esses caras. Você tem que apreciar que o pessoal do Ness Nork simplesmente desenhou um olho no navio deles, né? Incrível. Respeito na guerra. Você vai pensar duas vezes antes de arranjar briga com um exército cujos navios têm cara de bravo. Porto do Crepúsculo? Será que todo mundo que trabalha lá é vampiro? Ô, louco, Gnast? Comitê de boas-vindas é um cara de minigun ali? Calma. Deixa eu dar uma olhada. Bem legal todo esse laranja. Cara, eu tô... Eu ainda... Eu não consigo... Os meus olhos não... Nossa, essa nuvem aqui tá meio estranha. O que tá acontecendo aqui com essa nuvem? Caraca, mas sei lá. Eu já tô no final do jogo e eu ainda não consigo parar de me surpreender e de gostar demais desse... De quão bonito tá isso aqui. Nossa senhora. Ô, louco. Olha esse cara. Olha esse maluco. O cara é muito bom. Por que você tá fazendo isso? Não sei. Esse é o ataque dele? Você só vai ficar fazendo... Ah, não. Ele joga a bomba. Ok. Que cara estranho. O cara tá... O cara tá na energia ali. Comeu açúcar. Ou cheirou açúcar. Olha esse outro maluco. Nem liga pra munição. Nessunor que conquistou toda a vila dos dragões sem nem usar o exército dele. O exército dele só ficou aqui na defesa. Eu acho que todos os dragões daqui eu já resgatei eles antes. Porque eu acabei de resgatar o Cosmos, que eu acho que eu já vi o nome. Clitos, eu acho que eu já vi o nome também. O primeiro dragão também. O Spyro mesmo fala que já resgatou ele antes. Então eu acho que aqui eles só reusaram dragões mesmo deles. Vai ver? Isso significa que alguns dos dragões que a gente salva não ficaram só parados lá sem fazer nada. Eles tentaram ir vir aqui e matar o Nessunor, só que se ferraram de novo. Banda de inútil, cara. Eu não comentei isso ainda, mas olha o quão aterrorizante que é a animação de pulo do Spyro. Muito boa. Enquanto ele tá dando a investida. As patinhas dele, como vai? As patas dianteiras. Olha. Elas vão pra fora, assim, como se fosse destruir a pessoa. Uou! Ok. Nossa senhora, velho. Essa alavanquinha aqui mesmo. Caramba, tinha nem visto. Olha esse carinha aqui escondido. Achou que podia esconder de mim. Ouvi o barulhinho dele. Não lembrava disso no PlayStation 1 nunca que eu ia reparar. Quer dizer, eu reparei, né? Então não nunca, mas demorei pra reparar na porcaria da alavanca. Chegamos, Nessunorque. Mas ainda tem outro dragão pra abrir a boca aqui. No Nessunorque a gente tem que perfeitar também outro ponto de habilidade. Vamos ver como é que é. Eu nem lembro desta batalha com o Nessunorque. Ok. Sim, eu lembro. Eu lembro. Nessunorque e vários lalalalas. Para aí, Nessunorque. Caramba. Eu acho que então eu não vou poder tomar dano durante toda a luta contra ele. Durante toda a fase, no caso, né? Porque os outros não eram na fase, era só na luta contra o boss. Bom, o que tem que fazer nesse aqui é matar os... Nanananana. Desse jeito. A gente ganha uma chave. E com a chave a gente diminui aqui o palco. Não era isso? A gente abre aqui, então? Ok. Oh, my cacete, maluco. Então, como eu estava dizendo, a gente abre as portas para outros nananananas. A porta podia ser um pouco mais brilhante para eu ver mais rápido isso, né? Ela é mó escondida. Peguei. Rapaz. Não estou achando nenhuma outra porta, então acho que agora a gente vai para o palco. Ah, ele fugiu. Maravilha. Agora sim a gente vai para o palco. Vai, trouxa. Vai ficar parado aí, rapaz? Ah, pera. Eu tenho que alcançar você? É isso? Ele virou um nanananana. Nossa, eu não lembrava que eu tinha que correr atrás dele. Não, mas o cara é rápido, hein? Inimigo do Sonic, não do Spyro. Olha isso! O cara já foi embora, mano. Ah, ótimo. Ele só ficou parado dessa vez. Incrível. Ah, tá fechando. Ah! Não! Consegui! Let's go! Pensei que eu tinha apanhado no mesmo tempo. Se queimou, Nork. A animação é tão boa. Acabamos. Mas não acabou ainda. Meu Deus! É o maior crédito da existência. Nenhuma ovelha foi machucada. Alguns Norks, mas nenhuma ovelha. Olha aí, últimos desenvolvedores. Parabéns! A todos os incluídos. A todos os envolvidos. Esfolio do Nasty. Agora a gente vai roubar tudo. A gente destruiu o cara. Acabou com o reino dele. Vamos roubar toda a economia dele também. Dane-se. É isso que acontece quando você mexe com os dragões. Essa aqui também é uma fase de voo. Só que eu acho que ela não tem nenhum inimigo. Só tem tesouro mesmo. Só tem que pegar todos os tesouros. Ah, não. Tem inimigo sim. Você tem que matar os inimigos. Daí você pode voar mais alto. Alguma coisa assim. Que legal esse túnel. Muito bem feito. Muito bom. Não me levou pra lugar nenhum. Mas muito bom. Ali está. Então quando a gente mata esse cara. A gente libera a porta aqui. E aí a gente pode voar mais alto. E continuar na fase. E aqui também só tem joia de 25 ou de 10. Que é incrível. Oi, ei. O cara só no avião mesmo. Esse cara do avião aqui. Deu sorte que eu abri a porta pra ele. Senão ele ia bater com tudo, né? Ups. Como que ele consegue ficar parado com o avião? Me fala essa. Nossa senhora. É incrível a tecnologia. Uh. Agora sim, hein. Nó. Nó. Olha que legal. Ah, o lugar lá do começo. Onde ele estava. Imaginação. Rima com devastação. Paciência para os dragões. Conhecimento é o poder para tornar dragões em cristal. Confiança. Não tem nada entre você e o seu objetivo. Além de um pequeno dragão roxo. Trabalho em equipe. É para os Norcs que não conseguem fazer as coisas sozinhos. Não está errado. Não está errado. Olha só isso aqui. Caraca, muito bom. Muito bom. Eu não lembro de ter alguma área dessa no Playstation 1. Tem muita coisa que eu não me lembro do Playstation 1. Acumulador 2.100% do nível concluído. Muito bom. Tem créditos de novo? Não tenho certeza. Por que você está de óculos à noite, Spyro? Olha os caras jogando basquete com ovelha. O que é isso? O louco está caro a ovelha, velho. New Game Plus. Mano, que maravilhoso, velho. Incrível. Muito bom o jogo. Amei demais. Bom, ainda tem aqui galeria de arte. A gente pode abrir com os bagulhos. Ah, olha lá. Ah, bem legal. Eu gosto bastante desse verde dos dragões estátua. Eu pensei em falar isso uma hora. Eu acho que eu nunca falei. Mas eu gosto bastante da cor dos dragões. Bom, aqui tem bastante arte conceitual. De todos os bosses, de todos os personagens, de todos os dragões. Bem legal. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma. Muito legal. Adorei rejogar isso. Excedeu minhas expectativas. O remasterizado. Estou ansioso para jogar o 2 e o 3 agora. Quero ver como é que eles estão. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho mesmo.